Oi, não, 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 isso aí não existe, cara, é, é rumores, como vocês fazem rumores sobre mim, cara, ninguém convidou pra nada nenhum, nós tínhamos uma reunião na sexta, que eu desmarquei porque no vestiário já coloquei que não iria continuar, quer dizer, aí estaria encerrando minha carreira sem, quem tem que saber quando encerra ou não sou eu, cara. Não, não despedi, não torci da gente, eu não despeço nunca, porque nós vamos estar em relação muito forte, entre eles vai estar sempre muito, a ligação é muito grande. É, eu não sei, o tempo que eu tô querendo me dar como treinador ainda, pode ser que não, não age mais tempo. Não sei, dá pra ter futebol, você nunca pode falar assim, ó, ah, mas eu pretendo, eu quero, eu daqui a cinco meses, daqui a um ano, não, isso não existe no futebol, cara. Apareceu uma dia, nem, 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 não convidaram e nem deveriam, né, porque não, não, ainda, é uma coisa que eu tô pensando em fazer. Quando eu resolver parar, eu, né, não vão resolver por mim isso aí, tá, mas tudo bem, eles estão corretos porque o Azeleite tem direito de escolher, naquele momento a coisa não era boa, tem que modificar, tem que fazer do jeito dele, problema zero. Eu saio mais uma vez sem nenhum tipo de problema com ninguém.